Com medo, ela prefere não se identificar, mas conta como que tudo aconteceu. Eu estava num clube, aqui perto da minha casa, inclusive com a filha dele, fruto de outro casamento. Foi eu, a filha dele. Ele saiu do serviço e já chegou perguntando pra filha dele quem eram os homens que estavam na minha mesa. Ela falou, pai, não tinha homem nenhum. Ele simplesmente grudou na minha cara e eu me defendi, né? O relato é de uma mulher que pediu ajuda à polícia. Mas acabou julgada. Eu estava tendo uma briga com o meu companheiro em casa. Liguei pra polícia e é simplesmente um dos policiais adentrou dentro da minha casa. E já meio que alterado, na verdade, né? Perguntando se eu já tinha feito alguma denúncia. Eu falei que eu já tinha feito a denúncia e pedido a medida protetiva, mas revoguei. E no que eu falei que revoguei a medida protetiva, ele começou a me chamar de vagabunda que eu tinha que apanhar de homem mesmo. Porque eu não tinha vergonha na cara. E começou a jogar spray de pimenta na minha cara e falou assim, cadê essa documentação? As marcas da agressão do policial ainda estão evidentes na pele. A gente se sente muito insegura, porque a gente não tem aonde recorrer. E quando a gente resolve recorrer, acontece essas coisas. A gente fica oprimido, fica com medo. Como se não bastasse a atitude do policial, ele decidiu por conta própria que a ocorrência não seria trazida aqui para a delegacia para ser registrada. E eles foram tão maléficos, como eu posso dizer, que eles nem fizeram o boletim de ocorrência que teve na minha casa. Inclusive o ator, o autor estava na minha casa, que era o meu companheiro, o policial que ficou de fora fazendo um procedimento, que eu não vi quem que era, porque só adentrou um. Ia levar ele preso. Mas o que me agrediu lá de fora falou para ele ir embora. E ele montou na moto e ele foi embora. Aí ficou sem ocorrência, sem nada. E eu agredido duas vezes. Mesmo com medo, nossa personagem procurou a delegacia e registrou a ocorrência, tanto contra o companheiro, quanto contra o policial que a agrediu. Aguardei, ele foi super atencioso, me atendeu super bem. E na segunda-feira eu voltei para fazer o laudo médico, para comprovar a lesão corporal do policial.